Estava correndo por causa da polícia que estava atrás? Não, eu não vi polícia. Eu não vi não, não era não. Se perdeu com o carro? Aconteceu um acidente, né? Estava levando o cigarro pra onde? Pra casa, pra me fumar. Era do meu consumo. Peraí, tudo aquilo que está dentro do carro é pro teu consumo? É, pro resto da vida, né? Certo. Pro resto da vida? É, porque já compro uma vez só, né? Pra não estar indo a ver, porque eu vou consumir pra acabar aí. É, 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 é pro consumo, mano. É muito cigarro, hein? Você não pita, não? Não. Que bom, mas eu pito. Eu pito muito. Olha que outro, olha que outro. Vai dar mais ou menos? Não, aquele lá não vai dar pra nenhum dia, porque não é minha, mas acabou, né? Tá, mas e se você fosse fumar tudo? Quanto tempo? Mas eu não sei não, né? É pro resto da vida, né? A cabeça sua tá machucada aí, foi do acidente? Acho que foi, foi. Correndo por polícia? Não, eu não corri de polícia não, moço. Ele falou que todo esse cigarro que tá dentro do Monza era pra consumo próprio dele. Suspeito? Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa choscaria? Você filma e fala? Você é o bicho mesmo, hein, doido? O que você tem a dizer a respeito disso? Vai tomar no seu c... Não quer falar nada a respeito? Vai tomar no seu c... As vítimas aí se identificou você. Suspeito, otário. Suspeito, otário. Suspeito. Os caras tão me tirando. A gente tá só te perguntando, tem algum envolvimento seu nesse roubo da choscaria? Capeta. Prego. Te deram uma chapiscada lá, você tá com o peito sujo, e aí o que foi isso? Não, isso aqui foi tentar correr do zero, ó. Você viu, tentou correr, mas não deu certo? Tentou pular o muro? Como é que foi? É, eu pulei o muro, eles me... Eles tacou pedra. Aí me acertaram, eu caí no chão. O bombado aproveitou e me pisou em mim tudo, machucou minha perna, e aí, você vê, que covarde. Falei pra ele, não precisava fazer isso, que eu ia ficar quietinho. Rapaz, pulou o muro pra dentro, na hora de pular pra fora... Tava embasado. Aí, Nerioto, vem cá, quem te pegou na realidade, lá, te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi, foi, foi um bombadão grandão lá, Fidoreno. Agora vem cá, a hora que a te segurou, que a te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro tá batendo, o braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra eu chamar a polícia. Na hora que ele tava me batendo, ele tava ruim, não, mas na hora que ele me colocou assim, debaixo do braço dele, assim, aí eu comecei a passar mal. Fazer um ser de vômito, eu pensei que mesmo o baqueiro tava bravo, mas ele tava mais. E ele pagou de polícia também, hein, rapaz? Sabe, você fica na poção, fica na poção, a gente só vai tomar pedrada. Não tinha revólver, tacou pedra. O Nerito. O senhor que plantou essa maconha? O pessoal, ninguém quer colaborar comigo, ninguém quer colaborar comigo, todo mundo é contra eu, e dá malandete, eu vim de lá, e é desse jeito e é porque é. O senhor que plantou aquela maconha, foi? Eu plantei, planta e planta. Vai continuar plantando? Não, eu vou continuar colaborando. Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição lá, e lá é pra nós, e é porque é mesmo, e é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo. Lá, 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 o senhor também tem mais maconha lá nessa casa? Não, lá só minha mulher, lá e minha mulher tá buxou e tem um meninzinho lá, tem um menino pequeno. Essa maconha o senhor vendia aqui na região? Não, ninguém vende nada aqui não, ninguém é traficante não, ninguém comanda quadrinho de nada aqui não. E essa maconha, pra quê? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. Pode mandar. É só pra consumir, ninguém vai fazer jardim não, jardim. Falou que seria lá do Morro do Alemão, é isso mesmo, Paulo? É isso mesmo, irmão, gosto de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, da Gato, Favela da Rocinha, Jacarezi, é tudo nosso. O que que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? De polícia. Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também. Então, é o seguinte, Paulo Henrique, a gente tá conversando com você aqui de boa, só pra, né, mostrar a sua situação. Tá conversado, irmão, é só pra juízo e tá tudo certo, é isso mesmo. Mato polícia, se me perturbar demais, eu mato também, é tudo pela ódio. Não, nunca, não. Não, meu irmão, tá pela ódio. Paulo Henrique, só mais essa pergunta, então. Você já deu 55 facadas, parece, alguém? Não, 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 não. Isso era só a doidura mesmo de birita mesmo, tá ligado? De birita não tem qualidade de matar nenhuma moça. E nem a polícia do Morro do Alemão não, só é mineiro, uai. Igual do queijo, uai. Dá licença. O Morro do Alemão não tem nada a ver não, Paulo Henrique. É só a letra mesmo, tá tudo certo, para. Paulo Henrique, mas e esse mandado lá em Araxá? Não, eu nem sei disso, nem sei disso, tá bom, meu irmão. Então você tava de boa lá, você nem tava sabendo desse mandado. Tá tranquilo, desculpa aí, tá ligado? Eu não mato polícia, não mato, não posso matar minha fome, é só... Só brincadeira mesmo. É, tá ligado? Tá certo, mas agora vai ter que cumprir esse daí, né, Paulo? Claro, tá bom, irmão, é tudo... Mas é menino bom. É, graças a Deus. Beleza, Paulo Henrique. Não mato nem minha fome, é brincadeira e mata a polícia, hein. Sai fora, né, Paulo Henrique? É, sai fora. Acerto. Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Por que você matou a tua mãe? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco, eu gosto da câmera, o microfone pra mim e tudo. Mas pra você ouvir um cara falar com você, ah, morre, diabo. Fala aqui pra gente, então. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. O que que aconteceu lá, hein? Ela tava usando as cartas de crédito? Não interessa. Não interessa, isso é problema meu. Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta. Tá me ouvindo? Dá pra gravar? Gravo. Muita dessas... Sufias... Isaac, você caiu com a moto, ou por quê? Eu caí com a moto coisa nenhuma, eu vi subir na contramão, cara. O cara vem me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado. E você na contramão? Tava, cara. O cara não tem que tá, tinha que cair. Pois é. Agora o cara vem me fechando no meu lado, eu tava errado pra você, certinho. Sabe, cara, sim. Usando capacete? Capacete e tudo mais. Eu e o meu colega que tava na minha garopa, cara. Ainda bem que você não bebeu. E não bebeu, eu não, não vomitei pro céu não, eu bebi, cara. Eu bebi, só que ele não foi atrás dos caras não, só foi atrás de mim, só. O cara é errado. Você na contramão, alcoolizado, o cara bate em você. Foi, foi, rapaz. Foi mesmo, hein? É um problema. Ô, gente, você que bateu no Isaac, de 27 anos, o Isaac tava na contramão, alcoolizado, você tá errado, né, Isaac? Agora a moto é sua? É minha, cara. Toda quebrada? Não, agora toda quebrada não, velho. Já perdi tudo, tá tudo pra lá, né? Eu vou conseguir o outro daqui com três dias. Você consegue na moral? Consegue na moral, ainda sem gastar... Nada, né? Não, só vou pegar...